Fala galera, hoje eu vou fazer mais um vídeo com as minhas cartinhas, mas hoje vamos ver qual que vai sair né, vamos abrir? Essa daqui eu já ganhei, essa também galera, essa também, essa não e essa não. Já ganhou todas então? Não, só essas duas. É, mostra aqui. Qualquer. Isso. E essa daqui foi, essa daqui é mais lendária. E qual que foi a cartinha que você abriu aí, qual que é o nome dela? Crash Royale. Ah, é do Crash Royale? Que legal. Agora a gente vai abrir mais uma do Crash Royale. É? Deixa eu ver quais que você tem. Quais são as outras que você tem antes de você abrir, qual que é? Bando Maris Almas, Moniquete, Banderais, Banderais Ego, Bando Maris Almas, Rato Wills, Bando Maris Almas, Ninja, Gol e Homem Aranha. Ah, que bacana. E mais um cachorro, né? Tem bastante então, hein? Deixa eu ver o que tem. Dagão! Olha aqui o Dagão. Ah, galera. Eu queria mais lendário. Veio. Veio, galera. Olha. Pera aí. Deixa eu mostrar. Foi esse. Olha aqui, galera. Foi esse daqui que foi. Nossa, que legal. Agora sou o mais legal. Agora é o mais legal, galera. Hum. E esse, por último, é esse, galera. Ah, mostra aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal, chega bem pertinho pra eu mostrar. Ah, que bacana. Aí, agora a gente vai abrir o do Homem-Aranha. Homem-Aranha? É. Eu já sei abrir, né, galera? Veio esse do Fiki Parque. Olha, galera. Vamos ver. Esse do Malzão. Esse do Malzão? Aham. Esse do Homem-Aranha. Homem-Aranha lutando. E agora a gente vai ver o que eu queria mais. Esse é o super-herói. Super-herói? É. E pessoal, olha o que eu fiz na escola. O que foi isso, Pedro? Eu bati no pego da minha escola. Nossa, machucou o dedo. Uhum. Hum. Veio esse, galera. Vem. Vou mostrar aqui, pessoal. Vem. Pronto? Pronto. E olha aqui atrás. Entaltou aqui, olha. Galera, vai em cima. Tá vendo? Uhum. Veio esse daqui que a gente já viu o filme, né, pai? Galera, esse. Qual cartinha que é essa? Ah, aquele filme, a gente já viu, mas eu não lembro o nome. Ah, tá. E esse daqui, né? Esse é o mestre. Mostra aqui pra câmera. Mestre Splinter. E o Creeper. E o Creeper. É mesmo. Clipe do Minecraft. Clipe do Minecraft. Legal. Ó, que hoje a gente já viu, galera, não. Não, tá fechado. É, mas eu já sei a primeira, né, galera. Se abrir, é, filho. Aqui, ó. E a gente comprou 10 cartinhas. Foram 10? É, 10. Esqueci que eu posto a carta aqui. Aqui, galera. Esse daqui foi o carro. Tem que ser o achado, filho. O que? Esse foi o carro, galera. Uhum. Né? E olha o que eu achei, galera. Motoca. Motoca. Oh, motoca. É Hot Wheels, de moto? Uhum. E olha esse. E o último, é o mais forte. Nossa. Deixa eu ver se dá pra ver o nome dele. O nome dele é Fast. Fast Fortress. Sei lá como que fala. Esse é legal. Qual que é o próximo agora? Country vs. Homens. Como é que é a música? Country vs. Homens. Não, como é que você cantou? Nananana. Tananana. Tananana. Olha o que eu comei, galera. Olha que engraçado. E olha esse. Nossa. Esse é cebola. Esse já veio. Já veio? Como é que é o nome desse aí? Deixa eu ver. Esqueleto. Esqueleto de chapéu, né? E olha o quanto eu veio igual, galera. Veio duas cebolas. Duas cebolas. Ah, tá legal. Nossa, já tá cheia aí sua mesinha. Vai jogando papel no chão. Não, o papel aqui na cama. Ah, tá. Agora tá acabando, galera. Depois eu vou fazer... Depois, na hora que a gente abrir todos, galera, a gente vai fazer um vídeo ali do pano para os ovos, não é, pai? Pode ser. Olha que a gente abrir aqui em todo. Olha, esse já veio, né? Como é que é o nome dele? Mostra aqui para a gente ver. Falta de gelo. Gervilha. Gervilha. É. Essa aí é um... Solta ervilha congelada. Ela é só aqui em fogo, pai. É? Vamos ver como é que é o nome. Põe aqui pertinho. Vamos ver. Esse aí chama... Fogo ervilha. Fogo ervilha. É. E olha esse. Gente, esse daqui que tá no magão é o chefe dos homens, a galera. Vamos ver. Chega mais perto. É dragão mesmo que tá escrito aí. Dá, não? É. Então, olha. Ah, esse daqui a gente já viu, né? Já. Galera, olha que engraçado. Isso chama... O Egonzo. É um zumbi palhaço. É. E olha isso. Batman com o Rappé. Será que vai vir um batalha para eu mostrar para vocês, galera? Vou ter que botar aqui um abraço para você. Ah, vou contar a sua história. Foi o Robin. O Robin foi pular a roupa, né? Aí ele tirou a calça e falou assim, agora tá calmo. Onde você viu essa história? É... No meu filme. Olha aqui, galera. Eu vi o Robin. Esses coelhos. O Coringa, né? Né? E olha que é o clipeiro, galera. O Batman novo. Esse é o Batman novo? Aham. Ah, o Senhor Destino tá escrito aí na carta. Olha, qual é esse do Ninja Gold? Queda de Energia, tá escrito. Esse daqui... Olha. Ah, esse daqui é o chefe, galera. Ó, bacana. É o Sensei. Sensei. E esse daqui é o do Mal. Curtindo dançando, né, galera? Ah, que legal. Esse é do Mal? É. Deixa eu ver como é o nome dele. Chega aqui perto pra todo mundo ver. É... Cegueira da Neve. Nossa, que coisa, hein? Ele fica dançando, né? Será que ele vai ficar cego no gelo? Já acabou, galera. Acabou todas? E o poder delas? Você não vai mostrar qual que são os poderes? Vamos ver elas aqui, todas jogadas aqui. Ih, eu tô vendo uma coisa. O quê? Eu tô vendo daqui. E você nem viu. Uma carta. Uma carta. Ah, já veio. Não, não veio, não. Ah. Muito legal. Muito legal. Essa aí é Frank Ervilha. Ah, é o Frank Stain de ervilha. Nossa, esse daqui é um monte de engraçado, galera. Olha só. Esse chama antepassado. Esse também é engraçado? Esse chama carpinteiro. Zumbi carpinteiro. Ele tem que eu morrer. Vai, olha. Crazy. É, que legal. Que bacana. E como é que faz pra lutar uma luta com a outra? Não luta? Luta. Como é que faz quando vai lutar? Tipo assim, ó. Eu ponho essa, né? Hum. Do clipper, né? Põe um S. Como que é? É a do clipper. A do clipper é 86 de... 86 de defesa, de ataque e 81 de defesa. Esse. Esse do planta versus zombies é 9.900 de ataque contra 9.900 de defesa. Esse é muito forte. Qual que é? É do planta versus zombies. Mas eles podem. Morreu, morreu. Morreu, psh. Como é que faz? Morreu, psh. Galera, agora eu vou pôr mais forte. Catar com todo mundo, né? É. E vou pôr esse. Esse do ninjago? Quando quer. Esse é 8 de defesa e 4 de ataque. E esse? E esse? Pega aí. E esse? E esse? Não, esse não tem. Engraçado. Está escrito 186. Legal. Deixa o like e tchau. Tchau, galera. Tchau. Curtam nossos vídeos. Todos esses vídeos. Bacana. E a gente curtiu muito esses vídeos. É. Não esquece de dar um like. Não esquece de dar o like. Isso. Não põe um like para baixo, não. Põe um like para cima, galera. Tchau. 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 Tchau.